Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sajguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Resistiram muitos Yogas no passado, que ainda existem de certa maneira. Essas pessoas são conhecidas como Nirmanakayas, aquelas que criam o seu próprio corpo, talvez cem anos depois. Então, quando você tiver deixado o seu corpo físico, então, de repente, o tempo não é mais uma questão. É possível viajar no tempo? Especialmente quando a gente ouve que Babaji vive há uns mil anos nos Himalaias e coisas assim. A gente escuta essas coisas, então estou curiosa. O que você acha disso? É assim. Alguém disse alguma coisa sobre Babaji ter voltado e... Então, todo mundo começou a falar dele. Começaram a fazer filmes sobre ele e todo mundo começou a vê-lo por toda parte. A razão pela qual eu sempre evito falar de algo que não está na experiência das pessoas é... Porque as pessoas não têm domínio ou não têm controle sobre a imaginação delas. Elas terão muitas alucinações. 90% da religião se tornou alucinação porque as pessoas não têm controle sobre a imaginação delas. Não é? Veja. Digamos que agora eu comece a falar sobre anjos. Você vê todas essas nuvens brancas passando. No momento em que você fala de uma coisa da qual as pessoas não têm experiência, você vai perceber isso em qualquer grupo de pessoas. O mais estúpido vai ver primeiro. O inteligente vai se sentar lá e ficar se perguntando que diabos está acontecendo? Mas a pessoa mais idiota verá anjos e Deus e tudo o mais instantaneamente. Sim ou não? Sim ou não? Essa é a realidade ou não? Simplesmente porque elas não têm domínio sobre a imaginação delas. A imaginação simplesmente voa. Imediatamente elas começam a ver. Elas não estão mentindo. Elas começam a ver. Porque não têm controle sobre a própria imaginação. Então... Eu não quero falar de Babaji dessa maneira. Porque muita coisa aconteceu em nome dele. Mas isso é possível? Existiram muitos iogues no passado. Que ainda existem de certa maneira. Eles mantêm a parte sutil de seus corpos intacta. E apenas a deixam quieta. Toda vez que eles sentem que é necessário. Eles são capazes de recriar o velho corpo. Eles são chamados de nirmanakayas. Essas pessoas são conhecidas como nirmanakayas. Aquelas que recriam o próprio corpo. Acredita-se que Gautama, o Buda, seja um dos nirmanakayas. Existem vários outros que recriam o próprio corpo exatamente como ele era. Um corpo jovem como eles gostavam. Talvez isso fosse cem anos depois, mil anos depois. Qualquer que seja o número de anos. Porque o número de anos não é mais uma questão. O que você chama de tempo é... Para este corpo, um tipo de tempo. Para outro corpo, outro tipo de tempo, não é? Veja, para o seu corpo, dez anos é esse tanto, vinte anos é esse tanto, trinta anos é esse tanto, setenta anos é esse tanto. É desse jeito. Para um cachorro, o que é um ano para você, talvez seja quinze na experiência dele, não é? Se você pegar um inseto, talvez o que é um dia para você, seja cinquenta anos para ele, porque em dois dias ele já era. Portanto, a experiência do tempo e a maneira como a vida experiencia o tempo é muito diferente. Na vida deste planeta, cem anos podem ser apenas um segundo. Não sabemos o cálculo, mas é muito pequeno, não é? Portanto, isso não acontece apenas da perspectiva humana. Não é uma questão de comparar tudo com o nosso tempo de vida e chegar a isso. Mesmo na perspectiva da vida dessa criatura, é assim. Talvez não da mesma maneira como nós calculamos, mas é diferente na perspectiva dela. Quando você atravessa as limitações do que é físico e da mente lógica, o tempo não é mais uma questão. Você vai ver que quando você atinge um certo estado de experiência interior, você se senta lá. Se você se sentar lá por uma hora, duas horas, parece apenas um minuto. O tempo sempre foi uma experiência relativa. Mesmo na sua vida, no processo normal da vida em si, num dia específico, você está muito feliz. Vinte e quatro horas passam assim, não é? No outro dia você está infeliz. Vinte e quatro horas parecem um ano, não é? Portanto, o tempo é sempre uma experiência relativa. À medida que suas energias se tornam mais intensas, você vai ver que o tempo voa cada vez mais rápido. Se você está num estado muito intenso, vinte e quatro horas parecem apenas um minuto. Elas simplesmente passam. Então, porque quando você vive intensamente dentro de você, um ano passa. Como um piscar de olhos. Sabe, você não sabe o que está acontecendo. Antes que você vire e veja. Anos se passaram, porque você está vivendo intensamente. À medida que você se torna mais e mais intenso em sua experiência, você verá que o tempo passa assim. Portanto, quando você deixa o corpo físico, o corpo terreno que você pega da terra. Então, o tempo não é mais uma questão. O que você pensa como cem anos depois não é nada. É apenas um momento depois. Então, talvez ele tenha voltado apenas um momento depois. Mas você pensa que ele voltou quinhentos anos depois. Na experiência dele, ele apenas deu a volta e retornou. Mas na sua experiência, isso foi quinhentos anos depois. Então, quanto mais eu falo disso, mais sem sentido isso se torna. Porque há um ponto para além do qual você não pode falar de forma lógica. Hoje em dia, você sabia que a ciência moderna está falando de lógica difusa? Lógica difusa significa sem lógica. Mas eles não estão dispostos a admitir que estão se tornando ilógicos. É uma vergonha para um cientista ser ilógico. Então, eles estão descobrindo novas palavras. E estão dizendo que é uma lógica difusa. Se é difuso, não é lógico, não é? Então, se falarmos mais disso, nós nos tornaremos difusos. Você pode consumir muito menos comida e ainda assim estar enérgico e manter seu peso? Seus níveis de açúcar não subirão repentinamente? Você não sentirá fome por longos períodos de tempo? Te proporciona ferro e te proporciona muita fibra? Então, se você quiser usar sua capacidade cerebral e também realizar atividades físicas, funcionará perfeitamente bem? Se você simplesmente observar seu próprio sistema digestivo, a maneira como ele é construído, existem parâmetros suficientes que claramente indicam que este é construído para uma dieta vegetariana. Começamos a ter uma dieta não vegetariana por sobrevivência? Quando a sobrevivência era um problema, você comia o que estava disponível. Não é uma questão moral, não é uma questão religiosa, não é algo filosófico. É apenas uma questão de qual tipo de combustível extrai o melhor de uma determinada máquina. Se você tem uma moto, a gasolina, você pode colocar uma parte de diesel, ela ainda vai funcionar, mas você acha que pode correr com ela? Então a pergunta é apenas esta, que tipo de vida você quer viver? Você quer viver no auge ou apenas sobreviver de alguma forma? Se você quer apenas sobreviver como que você quiser, qual é o problema? Mas se você quer viver em um nível ideal, você quer que seu corpo e seu cérebro funcionem em seu melhor? Existe uma certa maneira de comer? Se você for consciente, verá que seu corpo funcionará em um nível completamente diferente? Porque comida é apenas combustível, não é religião? Você não precisa acreditar nisso? Você só precisa experimentar com ela? Se você seguir uma dieta vegetariana, precisa comer conscientemente, você deve garantir que haja uma variedade substancial? Nutrição não significa apenas fatos verificáveis. Nutrição é sobre aquilo que sustenta a sua vida. Então, nesses termos, o milheto tem um certo poder para sustentar o corpo humano de muitas maneiras diferentes. O milheto tem o maior nível de proteína entre todos os cereais, além de cálcio, ferro e muitos micronutrientes, que você não encontrará no trigo e no arroz comerciais regulares que grande parte da população consome hoje em dia. Então, particularmente em Karnataka, cerca de 40 anos atrás, todas as casas tinham dietas à base de ragi. O ragi muda é muito popular e muitas coisas podem ser feitas com ragi. Ragi âmbali era uma coisa constante para as crianças em crescimento. E ragi dosa, ragi roti, todas essas coisas são muito populares. Quase tudo que você pode fazer com arroz, você também pode fazer com ragi. Mas caímos na armadilha de um único cereal. Mudando pelo menos 50% da dieta para milheto, mesmo que você não consiga mudar 100% por causa de viagens e outras coisas, mesmo mudando 50%, você verá três coisas. Uma delas é que sua saúde geral e os níveis de energia serão muito maiores do que o que você está experimentando agora. A próxima coisa é que você pode consumir muito menos comida e ainda assim estar enérgico e manter seu peso. Em termos de milhetos, uma coisa importante é que eles são de liberação lenta. Seus níveis de açúcar não subirão repentinamente. É um processo de liberação lenta e com menos comida você não sentirá fome por longos períodos de tempo, o que é uma coisa muito boa de se fazer. Isso é muito fácil. Aqueles que tendem a jejuar e tentar equilibrar sua dieta fazendo jejuns e jejuns intermitentes e coisas assim, verão que o milheto é o mais favorável para esse tipo de estilo de vida. E acima de tudo, o milheto está intimamente conectado à terra em que você vive. É um aspecto natural da terra e essa é a melhor coisa para consumir. Porque a terra, o solo e seu corpo não são três coisas diferentes. Eles são uma e a mesma coisa. Vamos entender isso agora ou vamos entender apenas quando formos enterrados? Essa é a única pergunta. Então, o milheto deve ser incorporado em nossas vidas. Todo cidadão responsável deve fazer isso para o bem-estar de sua própria saúde e bem-estar e para o bem-estar do país e do mundo e da diversidade ecológica do planeta. E especialmente se você tem filhos em crescimento, o milheto é essencial em sua casa. Uma grande vantagem da verdura é que elas fornecem ferro e muita fibra, o que facilita a passagem dos alimentos pelo sistema. O protoplasma na folha, que é o que dá a cor verde, você nunca consegue digerir se comê-la crua. Se você cozinhar, pode digerir parcialmente. Apenas certos aspectos das folhas verdes são absorvidos, o resto é desperdiçado, mas serve para outros propósitos. Uma coisa é a fibra. E se uma quantidade suficiente de folhas verdes forem comidas, mesmo cruas, funcionam como uma escova, elas removem o muco do seu trato digestivo. Você já deve ter visto, se você tem cachorros ou gatos em casa, de vez em quando eles comem grama. Essa não é a dieta deles. Mas eles comem isso para limpar o muco. Todos eles estão conscientes o suficiente para saber quando o seu sistema está carregado de muco. Os seres humanos têm muito muco aqui. Então, eles não conseguem perceber. Do contrário, você deveria perceber. Um dos aspectos mais importantes de comer verdura é que ela garante que impurezas desnecessárias não permaneçam no corpo. Então, são necessárias pelo menos 24 horas ou pelo menos 18 a 20 horas antes que possa funcionar assim. Então, se você comer verdura, você deve comer cedo no dia para que, no dia seguinte, funcionem como um bom laxante e limpem tudo. Se você comê-las à noite, você não tem esse benefício. Você deve comê-las cedo no dia. O alimento mais facilmente digerível é a fruta. Digestão significa jataragni, os fogos digestivos, como são conhecidos. Se esses fogos tiverem que queimar de maneira mais eficaz, fruta é definitivamente a melhor opção. Então, as frutas podem fazer coisas milagrosas no corpo. O consumo suficiente de frutas pode fazer grandes coisas ao sistema. É possível se tornar muito, muito vivo e ativo, não importa qual seja o seu estilo de vida. Mas se você estiver fazendo um trabalho muito braçal, digamos que você esteja cavando lá fora, todos os dias, fisicamente, não com uma máquina, mas cavando fisicamente e fazendo um trabalho muito pesado, então pode ser que a cada duas horas você sinta fome por causa da fruta. Porque você pode comer apenas certa quantidade, mas é digerido tão rapidamente que você pode sentir o estômago vazio até você alcançar um certo nível de consciência em que você é capaz de ficar com o estômago vazio e ainda assim estar enérgico. Porque a fome é sobre começar a ficar sem energia, como se você estivesse ficando sem bateria, é por isso que você precisa comer. Mas hoje em dia, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, eu diria, quando sentem um pouco de vazio no estômago, elas sentem vontade de comer. Para sair dessa, você precisa de um pouco de consciência de que você está com o estômago vazio, mas ainda assim está bem, porque você está cheio de energia. Quando sua energia começar a diminuir, você come. Então, se você seguir uma dieta totalmente de frutas, você pode ter que passar um pouco mais de tempo no almoço e comer devagar para ingerir frutas o suficiente, porque com pouca fruta, você já vai se sentir cheio, já que ela é geralmente doce. Então, você tem que esperar e comer devagar. Existe também um relógio biológico dentro de nós que, digamos, sua refeição normal, uma refeição cozida, você levaria 10 ou 12 minutos para comer. Mesmo se você comer frutas, quando chegar aos 10, 12 minutos, seu corpo dirá que você já comeu o suficiente. Então, você tem que conscientemente comer mais, porque ele está cronometrando você, não está olhando para a saciedade, está apenas cronometrando você. Quando aqueles 10, 12 minutos se passarem, você sente que está satisfeito. Então, é preciso ir além disso e comer o suficiente. Mas se você está apenas em uma dieta de frutas e for fisicamente muito ativo, é importante que você, talvez, inclua três refeições ao longo do dia, e a maioria de vocês já pode estar fazendo isso. Então, três vezes por dia, se você dorme por seis ou oito horas, ou o que for, nas horas restantes, 16 a 18 horas, comer três vezes é mais do que suficiente se você estiver comendo frutas, mas o estômago vai se sentir vazio dentro de duas horas. Então, você deve se acostumar a ficar com energia alta, mas com o estômago vazio. Este é o momento em que seu cérebro funciona melhor. Este é o momento em que você funciona melhor como ser humano. Será bom para você? Então, se você quiser usar sua capacidade cerebral e também realizar atividades físicas, isso funcionará perfeitamente bem. Sim, a fruta fará uma diferença maravilhosa, especialmente no mundo de hoje. É muito importante, porque valorizamos o ser humano nas áreas de trabalho, estou dizendo. Valorizamos o ser humano por sua capacidade cerebral. Então, para isso, as frutas farão uma enorme diferença, com certeza, e ecologicamente, a coisa mais sensata se faz. Existe uma explosão de erupções solares. A vida que estiver preparada para este tipo de explosão será revelada. E como ela evoluiu e o que aconteceu é a mesma história de uma ameba a um ser humano. Portanto, toda a vida, se estiver em uma fonte rica, ela irá florescer. Caso contrário, irá sucumbir. Ou pelo menos, ficará em desvantagem. Então, nos próximos 12 meses, de 10 a 12 meses, eu diria, pode ficar muito quente, possivelmente, ou talvez não, porque depende de como a Mãe Terra vai responder. caso fique mais quente, o volume da evaporação que vai ocorrer dos corpos de água no planeta, particularmente dos oceanos, que são os maiores, se a água evaporar, para onde você acha que ela vai? Em grande parte, a primeira formação é a nuvem. Portanto, se um aumento substancial de nebulosidade ocorrer, uma vez mais, ela irá esfriar. Mas uma coisa que vai acontecer é que, uma vez que a nuvem subir, ela não pode apenas ficar lá e nem pode se dissipar em grande parte. A maioria dela precisa descer na forma de precipitação. Se estiver bastante frio em certas partes do mundo, ela descerá como neve. Se estiver quente, a mesma coisa descerá como água. descerá como água. Portanto, este será um dos maiores desafios, provavelmente, no próximo verão, para os climas temperados e também para nós. Até se a vida que não estiver preparada vai definhar ou ser queimada. Então, se aqui o solo for rico e estiver retendo umidade suficiente e o sol ficar realmente quente, essa árvore irá crescer ao dobro do ritmo que ela cresceria normalmente. Se não houver riqueza no solo, o sol irá queimá-la. O mesmo vale para você e para mim. Se suas raízes estiverem em um lugar rico, então, com as erupções solares, os seres humanos deveriam florescer, porque nós não somos diferentes de nenhuma outra vida neste planeta em termos de estrutura física. Quando eu digo estrutura física, não há forma mas a estrutura física é fundamental. Está muito quente para um agosto pós-monção. Provavelmente, nos próximos 10 a 12 meses, estará muito mais quente do que as temperaturas médias em comparação com outros anos, porque há uma explosão de erupções solares. Precisamos compreender que toda a vida neste planeta é movida é movida por energia solar. Existe uma explosão de erupções solares. A vida que estiver preparada para este tipo de explosão será revigorada. A energia solar não é uma invenção sua porque você criou um painel solar. A folha é um painel solar, o próprio planeta é um painel solar. Tudo o que fazemos aqui quer você coma uma planta ou um animal ou acenda uma lâmpada. O que está por trás disso pode ser diesel, pode ser carvão, pode ser outra coisa, não importa o que. portanto, a energia essencial neste planeta é solar. Quando esse é o caso, se a fonte deste poder solar nos oferece uma explosão, se você souber como aproveitá-la, é um grande benefício. se você não souber como aproveitá-la, você pode ser frito. Você sabe que toda a vida vegetal brota. Quando o verão chega, chamamos isso de primavera. Essencialmente é o início do verão. A vida floresce. Quando não tem sol o bastante, tudo desacelera. Você sabe disso? Você leu em algum lugar. portanto, se você pegar uma explosão solar, a vida que estiver preparada para esse tipo de explosão será revigorada. Ou seja, mesmo se 20% da neve que cair, sabe, na média anual, se ela cair como chuva, em vez de cair como neve, haverá um desastre inimaginável para a sociedade humana e sociedades urbanas particularmente. Bem, como você já deve ter visto, acho que se você tiver que morar em Mumbai ou Delhi, além do seu carro, você também precisará de um barco. Olá? Por quê? É um acontecimento anual, não é mais. Uma vez a cada 12 anos. Está acontecendo todo ano, você precisa de um barco também para viver lá. O sul da Índia não tem sofrido tanto por várias razões, mas isso também é possível à medida em que esquentar o vento das monções e o movimento das nuvens. Podem todos ir um pouco ao norte, irão se afastar do Equador. É um fenômeno natural. se esquentar, começará a se afastar do Equador. Então, a chuva que deveria chegar aqui, se ela aterrissar na Alemanha ou na Suíça ou em outro lugar, essas terras não estão prontas para esse tipo de chuva. Elas precisam de neve. Mas por que estamos falando de chuva e monção? Sadguru, isso, Sadguru, isso é um Darshan. Ah, sim, sim, eu sei. Eu estou apenas lhe dizendo para um buscador espiritual um período propício está vindo. Alguns irão tirar proveito disso, alguns irão se fechar. Qual deles é você? Você precisa fazer uso disso. Então, o importante é como conservar essa energia, como torná-la em um processo produtivo, em vez de adoecer com ela. bem, todas as coisas médicas eu pedirei a eles que façam uma lista de coisas que você deveria fazer, a quantidade de água que você deveria beber, essas coisas nós iremos compartilhar. Mas o importante é, a maioria de vocês está praticando suriacria. Isso significa que estamos tentando atrair mais. agora, ela tem sido ensinada até mesmo a idiotas que não fazem nada. Se você atrair isso da maneira correta, você verá um certo nível de exuberância em suas energias. Se não, isso o deixará esgotado. Suponha que um pé de manga queira se tornar como um coqueiro. Seria um pé de manga horrível porque com um galho assim, nenhuma manga brotaria disso. Uma mangueira é assim, um coqueiro é assim, é assim que deve ser. Isso tem acontecido porque, de muitas maneiras, as pessoas têm metido essas coisas em sua mente, o que é bom, o que é ruim, o que é alto, o que é pequeno, o que é para cima, o que é para baixo, por causa disso, você nunca prestou atenção a todos os aspectos da vida, no sentido, talvez, pessoas das humanas e advogados, o que você é? Ah, o pessoal da contabilidade? Você nunca prestou atenção a essas coisas? Eu passei muito tempo prestando atenção a tudo quanto é tipo de criaturas, formigas, gafanhotos, minhocas e tudo mais. Se você observar, digamos, uma formiga ou vamos pegar algo um pouco mais que uma formiga, como um gafanhoto, é mais fácil de vê-lo. Se você olhar para ele com atenção, quem quer que tenha criado este gafanhoto? Prestou tanta atenção a um gafanhoto quanto prestou a este aqui? Por favor, preste atenção e veja, quando a fonte da criação deu igual atenção à formiga e a você, quem diabos é você para pensar que uma formiga é uma criatura inferior e você é um super-ser humano? Por que você está fazendo este julgamento? A criação não fez este julgamento. Você pode pensar que é superior simplesmente porque de uma forma ostensiva você está caminhando neste planeta, mas isso não é verdade. O fato é o seguinte, veja, se todas as minhocas deste planeta, agora mesmo, se todas elas morrerem, todas as minhocas, em cerca de 12 a 18 meses, toda vida neste planeta cessará, tudo, incluindo você e eu. Suponha que todos os insetos morram hoje. Dentro de algo como dois anos e meio a quatro anos, toda a vida cessará. Mas se todos os seres humanos morrerem, o planeta florescerá. Sim, nós fazemos bons trume se os seres humanos desaparecerem. Pelo meio desse edifício, as árvores vão crescer, não é? Sim ou não? tudo florescerá. Então, quem diabos está lhe dizendo que você é a vida mais importante? Essa ideia de que o cosmos é centrado no homem é uma ideia estúpida? Neste cosmos, até mesmo esse sistema solar é uma pequena partícula? Amanhã de manhã, se todo o sistema solar evaporar, ninguém notará isso. Isto é o quão pequeno ele é nesta pequena partícula? O planeta Terra é uma micropartícula. Nesta micropartícula, Bengaluru, é uma super micropartícula. Nisto, você é uma grandíssima pessoa com uma grande autoestima? Isto é... Isto não é um problema simples. As pessoas sofrem com isso por toda vida sem saber como lidar? Essencialmente, é apenas isto. Você se meteu num lugar onde a maioria dos seres humanos está neste lugar. Você se coloca num lugar onde você não consegue lidar com seu próprio processo de pensamento e com suas emoções? Apenas isso. Você encontra pessoas de 50, 60 anos que ainda não descobriram como lidar com seus pensamentos e com suas emoções. Estas são faculdades básicas. quando diabos é que você vai aprender a usar o seu pensamento e a sua emoção? Suponha que você tenha 20 anos de idade e ainda não sabe como usar os seus dedos. As pessoas dirão que você é uma pessoa com deficiência, não é? Seja qual for a sua idade, e você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção, você também é uma pessoa com deficiência? Alô? Você é ou não é? Você é? Você mesmo está se debilitando? A razão pela qual isso aconteceu é simplesmente porque você criou divisões que não são naturais na existência, que não existem em nenhum outro lugar exceto na mente humana. Sim? Em nenhum outro lugar isso existe exceto na mente humana. porque você é uma menininha. Posso chamar você de menininha? Sim, pode. Estou dizendo a vocês meninos, ela não é uma menininha, para mim ela é uma menininha. Quando a minha filha estava crescendo, ela cresceu comigo viajando por todo lugar. Quando ela tinha três meses e meio de idade, ela viajava sozinha comigo. Eu dirigia por toda a Índia com ela amarrada no banco do carro. Então, ela cresceu dessa forma, todos os dias estávamos numa família diferente. As pessoas são maravilhosas, mas existe um problema com os adultos. No momento em que eles veem uma criança, eles querem ensinar a criança algo que não funcionou na vida deles. Você tem que ver, essa necessidade é tão compulsiva. No momento em que eles veem uma criança, eles têm que ensinar eles têm que ensinar. Então, eu criei uma regra. Veja, você pode brincar com ela, o quanto quiser, pode falar com ela, mas ninguém vai ensinar nada a ela. Mas Sadguru, ela não aprenderá nada. ABC, pelo menos 1, 2, 3, eu disse nada de 1, 2, 3. Então, eles disseram, ela não saberá contar nem mesmo os dedos dela, eu não me importo. Se ela não souber como contar Deus, qual é o meu problema? Se você mantiver sua mente de certa maneira, a quantidade de energia extra que você terá é enorme. Em 3 dias nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Se você se sentar aqui, você não terá percepção corporal. É a partir disso que um yogi está sentado. Sadguru, nós ouvimos muitas histórias de pessoas que entram em um profundo estado de meditação e elas renunciam às necessidades humanas básicas como sede e fome por vários meses seguidos. Mas a ciência diz que uma pessoa pode morrer dentro de 10 dias sem beber água. Você pode, por favor, nos explicar como tal estado de metabolismo pode ser alcançado? Para isso, você terá que contorcer sua mente um pouco, pois isso não está em seu livro didático dessa forma. Anteontem, alguém me enviou uma mensagem do centro de yoga. Existe algo chamado djana linga. Isso acontece com muita frequência, mas isso aconteceu com um cidadão estrangeiro, então a mensagem veio a mim com certa preocupação. Então essa pessoa foi e se sentou no djana linga às 7 horas da manhã, porque todos recebem apenas um intervalo de 15 minutos para se sentar lá, devido ao número de pessoas. Ela se sentou às 7 horas da manhã, ela não se mexeu até às 3 da tarde. Quantas horas no total? Três mais 8 horas? Ela apenas se sentou ali, imóvel. Ela não percebeu que ficou sentada há tanto tempo. Ela pensou que iria ficar sentada por um período de 15 minutos. Então eles me enviaram mensagem. Sadguru, ela não se mexeu, devemos interrompê-la. Eu disse, deixa ela em paz. Está tudo bem. Dessa maneira acontece, uma vez aconteceu, eu me sentei há tempos atrás, eu pensei, isso também era novo para mim naquela época. Eu pensei que iria, você sabe, eu sentei lá por 25, 30 minutos, quando abri meus olhos, havia uma multidão enorme na minha frente em uma vila, guirlandas em volta do meu pescoço, eles todos tentando puxar minhas pernas, você sabe, na Índia, a Índia sendo o que é, e no momento em que abri meus olhos, alguém querendo saber sobre os negócios, alguém querendo saber quando suas filhas iriam se casar, todo tipo de coisa. Então eu disse, de onde todos vocês idiotas vieram? Eles disseram, você está sentado aqui por o que acontece no sistema, isso é o que você está perguntando? Veja, agora mesmo, eu estou falando, se você checar meu pulso, está algo em torno de 55, 58, em torno disso. Se eu simplesmente me sentar em silêncio, ele cairá abaixo de 40. Se eu simplesmente me sentar e estiver fazendo algo sem interação, conversando, me movendo, se eu simplesmente me sentar, ficará abaixo de 40. Agora, isso está em repouso. Isso não criará atritos desnecessários por dentro. Portanto, a quantidade de energia que consome é muito baixa. Todos vocês são estudantes de medicina, vocês sabem disso, 20% da energia do corpo é consumida pelo nosso cérebro. Embora não tenha mais que um quilo e meio no máximo, Então, esse tanto de corpo está consumindo 20% da energia e esse tanto de corpo está consumindo apenas 80%. Se você comparar esse e esse em peso, seria 50 vezes mais, muito mais. Então, você deve entender, se você mantiver sua mente de certa maneira, a quantidade de energia extra que você terá é enorme porque você não está desnecessariamente consumindo, o desperdício de energia não está acontecendo. Isso é verdade com todos os sistemas, seja um carro, seja uma máquina, seja qualquer coisa, o quão livre de fricção está funcionando, essa quantidade de energia diminuirá, não é? Tudo que está acontecendo com grande atrito consumirá uma quantidade enorme de energia. Portanto, fisiologicamente, psicologicamente, em termos de energia, se você tornar o funcionamento do seu sistema livre de atrito, o metabolismo diminuirá e você funcionará com muita eficiência porque quando você quer elevar, você tem toda uma escala para aumentar. Quando você quer reduzi-lo, está lá. No momento, a amplitude que a maioria das pessoas carrega é muito, muito pequena. Se você pressioná-las em atividade, elas ficarão totalmente cansadas, se elas não têm nada para fazer, elas vão enlouquecer. Se você não tem nada para fazer, você enlouquece, não é? Portanto, nessa condição, isso não irá diminuir. Agora, tudo o que você consome é maior simplesmente porque você está em uma RPM mais alta, isso é tudo. Nós podemos, em três dias, nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Esta é a maior redução que você pode ter em estados conscientes de meditação. Se o metabolismo cair além disso, você não terá nenhuma percepção corporal. Se você se sentar aqui, você não terá percepção corporal. É a partir disso que um yogi está sentado. Acumulou, você começou a pensar que é você? Deixe-me ser um pouco mais básico. O corpo. Esse corpo, você nasceu assim? Não. Não. Você veio assim e agora você se tornou este tanto. Como isso aconteceu? Apenas a comida que você comeu, não é? Ou é apenas a terra que estamos pisando que se tornou alimento e agora é assim? Um número incontável de pessoas como você e eu já andou por este planeta. Elas também eram pessoas inteligentes. Onde elas estão agora? São todas camadas superficiais de solo. Assim este se tornará. Sim ou não? A não ser que seus amigos lhe enterrem muito profundamente com medo de que você possa ressuscitar dos mortos. Do contrário, isso também se tornará camada superficial de solo. Bem, nós não queremos ir hoje, mas inevitavelmente nós iremos, não é? Então, este é apenas o solo que se tornou o alimento? Nós consumimos esse alimento e o transformamos neste corpo? Ou, é verdade que este corpo é uma acumulação ao longo de um período de tempo? Olá? Ele é. O que você acumulou pode ser seu, mas pode um dia ser você? Seja o que for que você acumule, no máximo você pode afirmar que é meu. Eu não vou contestar isso agora. O dia chegará. Mas, você não pode dizer que sou eu, não é? Seja o que for que você acumule, isso nunca jamais pode ser você. Se isso se tornar uma experiência viva para você, na qual o que você acumulou na forma de alimento e na forma de informação, você claramente sabe que isto não sou eu, então você se tornará como eu, simplesmente olhando para a vida como ela é, sem ser influenciado por nada, sem estar identificado com nada, simplesmente vida. Isso é verdade que você fundamentalmente é apenas uma vida? Daí você acumulou um certo corpo, então nós o chamamos de homem. Daí você acumulou algum tipo de coisa em você, então nós o chamamos disso, daquilo e tudo mais. Mas, essencialmente, você é apenas vida. E essa é a coisa mais importante neste momento, que você está vivo neste momento, essa é a coisa mais importante em sua vida, não é? Mas, infelizmente, não é isso que está em foco. Hoje, o que eu estou pensando se tornou mais importante do que eu estar vivo, não é? Olá? Minhas pequenas emoções se tornaram mais importantes do que eu estar vivo neste momento? Veja, hoje pela manhã o sol apareceu na hora. Olá? Não, você está pensando que o sol, ok, o que tem isso? Sabe, há algum tempo, estávamos voando em um helicóptero em Tennessee. Era um belo dia quente. Então, retiramos as portas e estávamos voando num helicóptero aberto, porque o tempo era bom. Nós fomos até lá no alto e de repente atingimos uma frente fria. Tudo o que aconteceu foi o sol ter ficado verdadeiramente bloqueado pelas nuvens. Então, se tornou extremamente frio, tão frio que não tínhamos controle, sabe, nossas mãos não estavam firmes no controle, então decidimos descer. Enquanto desciamos e estávamos apenas debatendo, suponha que o sol não apareça amanhã, o que aconteceria? Talvez em três meses isso aconteceria, em seis meses aquilo aconteceria, estávamos apenas supondo. Então, eu só chequei e pesquisei um pouco. se o sol não aparecer amanhã, em 18 horas, tudo o que você conhece como vida neste planeta desaparecerá, exceto algumas vidas microbianas muito profundas no solo, todo o resto desaparecerá num período de 18 horas. Agora há pouco, eu lhe dei uma informação fantástica. O sol apareceu na hora, hoje de manhã. Eu quero ouvir o barulho apropriado, ao menos. É fantástico, ele apareceu no horário. e o planeta está girando pontualmente. Vocês não acham que é bom? Sem acidentes no sistema solar, nenhum planeta se chocou com outro, todos estão seguindo suas rotas. No universo inteiro, nenhum só acidente. Tudo está seguindo fantasticamente no universo e no imenso cosmo. Mas, um pequeno pensamento detestável está rastejando em sua cabeça e é um dia ruim. Tudo no cosmo está indo muito bem? Um pequeno pensamento detestável, ah, é um dia ruim, não é? O problema é que perdemos a perspectiva sobre quem somos. Neste cosmo, o sistema solar é uma partícula? Sim ou não? É como uma partícula. Amanhã de manhã, se o sistema solar inteiro evaporar, ninguém notará. nesta partícula, o planeta Terra é uma micropartícula. Nesta micropartícula, Los Angeles é uma super micropartícula. Nisto, você é um grande homem. Esse é um sério problema. Esse é o seu drama psicológico, exagerando coisas a um ponto no qual você pensa que se você tiver um pensamento ruim, o mundo todo está arruinado. porque nós nos identificamos com os pensamentos que produzimos, com as emoções que criamos, não entendendo que é a nossa prerrogativa criar o tipo de pensamento que queremos, o tipo de emoção que queremos. Se você criar o tipo de pensamento que você quer e o tipo de emoção que você quer, você não faria o melhor tipo de pensamento e o melhor tipo de emoção que um ser humano é capaz? Sim ou não? Então, você funcionaria no ápice da humanidade? Neste momento, a nossa própria inteligência se voltou contra nós? Não precisamos de qualquer ajuda externa? Estamos nos saindo bem sozinhos. Sim ou não? Apenas sentado, em pé, rico, pobre, todo tipo de pessoa está sofrendo? Você faz perguntas sobre a infância deles. Muitos problemas. Problemas de fralda. Criança, muitos problemas. Muitas travessuras. Adolescência, ai meu Deus, muitos problemas. Meia-idade, crise. Velhice, terrível. Diga-me, qual época de sua vida é fantástica? O problema não está em nenhum outro lugar. O problema é apenas que nós perdemos o controle sobre o nosso drama psicológico porque o drama existencial da vida não está em nossa experiência. Nosso drama psicológico é como uma nuvem bloqueando o sol. Nós não experienciamos a vida. Nós só experienciamos pensamentos, emoções ideais, preconceitos e toda a bobagem que nós conseguimos produzir. Em vez de vivermos na criação do Criador, estamos vivendo em nossa própria insignificante criação. Essa é a grande questão. Eu não criei coisa alguma. Então, estou aqui neste mundo. A compulsividade vem da memória arraigada. Até que ponto ela o domina? Isso decidirá o quão compulsivo você é. não tente combatê-la. Não tente vencê-la com a força. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória.